No concurso CPK, um décimo dos aprovados foi selecionado para entrevista com psicólogos. Então, um décimo, tá? É que deverá ser feita em dois dias. Sabendo-se que 20 candidatos desistiram, essa informação a gente vai usar lá no final da questão, não confirmando sua presença para entrevista, os psicólogos observaram que se cada um atendesse nove por dia, ou seja, se cada psicólogo atendesse nove candidatos por dia, deixariam 34 jovens sem atendimento. E aí, para cumprir a meta em tempo hábil, cada um se dispôs, então, a atender dez candidatos por dia. Ou seja, atendeu dez por dia, fechou a conta. Com base nisso, é correto afirmar que o número de aprovados no concurso é igual a quanto, tá? Então, vamos lá. Vamos com calma, tá? Vamos com calma. Então, primeira coisa, né? Vou chamar de N o número de psicólogos. Para a gente se situar. Então, vamos ter N psicólogos trabalhando aí nesse concurso, tá? N psicólogos. E aí, eles vão atender em dois dias, né? Olha a situação. Então, vou botar aqui no cantinho, né? Primeiro dia e o segundo dia. Não coube, né? Então, vou botar só primeiro e segundo, porque não coube aí na tela. E aí, eu não quero mudar muito, não, tá? Então, primeiro e segundo dia. O que vai acontecer, né? Se cada um deles atenderem nove por dia, ou seja, nove e nove, 34 jovens vão deixar de ser atendidos. Então, pensa aqui comigo, ó. Se eu tenho N psicólogos e cada um deles está atendendo nove por dia, isso quer dizer que cada psicólogo vai atender 18, né? No primeiro e no segundo, 18. E como eu tenho N psicólogos, todos os psicólogos, eles vão atender 18 juntando esses dois dias, certo? Então, para eu saber o total de pessoas, eu vou pegar esse 18 e multiplicar pela quantidade de psicólogos que tem aí trabalhando nesse concurso, certo? Só que mesmo assim, não vai ser suficiente. Vão faltar 34 jovens, ou seja, a quantidade de pessoas é 18 vezes N, ou seja, a quantidade de atendimento de cada psicólogo vezes a quantidade de psicólogos, mais 34. Essa é a quantidade de pessoas atendidas se cada um atender nove por dia, né? Atendidas mais os 34 aí que ficaram de fora, tá? Mas não foi suficiente, né? Tiveram esses 34 que não foram atendidos. E é o que que eles fizeram. Então, se cada um atendeu dez candidatos por dia. Então, se cada um atender dez candidatos por dia, quer dizer que cada psicólogo atendeu 20 pessoas. Então, para eu saber o total de pessoas, pego a quantidade de pessoas que cada psicólogo atendeu e multiplico por quantos psicólogos são. Então, 20 vezes N. Então, aqui eu tenho a quantidade de candidatos que foram fazer aí o teste aí psicológico. E aqui também. E esses valores, eles têm que ser iguais, porque a quantidade de pessoas, né? Se atendesse nove ou se atendesse dez, a quantidade de pessoas é a mesma. Então, o que que eu vou fazer com esses dois valores? Vou igualar. Olha só que maravilha. Então, eu vou fazer aqui, ó, 20N igual a 18N mais 34. Olha só, né? E aqui eu já consigo descobrir a quantidade de psicólogos. É só eu trazer o 18N para a esquerda, né? Então, 20N menos 18N, troca o sinal. E 20 menos 18 vai dar 2. Então, 2N igual a 34. Então, esse 2 vem dividindo. 34 por 2. Fiquei aqui em cima, né? Quase que deu para pegar aqui o 2. 34 dividido por 2 vai dar 17. Certo? Então, foram 17 psicólogos atendendo aí. Tem 17 psicólogos atendendo. Então, agora para eu saber o número de pessoas, ficou tranquilo, né? É só eu trocar aqui, ó. Se eu já descobri que o N é 17, certo? Então, 20 vezes 17 vai dar quanto? 340. Então, tem 340 pessoas para fazer o teste? Sim, certo? Só que todos esses foram 340 pessoas aprovadas? Não, tá? E aí eu tenho que lembrar do nosso problema, né? Tem que lembrar desses 20 candidatos aqui, ó. Que esses 20 candidatos, eles não foram contabilizados aí para a entrevista. Certo? Olha, e diz isso aí, ó. Sabendo-se que 20 candidatos desistiram, não confirmando sua presença para a entrevista, então esses 20 candidatos não estão contabilizados ali. Então, os aprovados, agora para acabar, agora sim, né? Aprovados foram esses 340 mais 20. Então, foram 360 aprovados. Aprovados aí para a entrevista, né? Eu não sei como é que ele chamou aí no final, né? É, é isso mesmo, né? Um décimo dos aprovados foi selecionado para a entrevista. Então, esse 360 é um décimo do total. Do total. Certo? Um décimo do total. Se ele quer saber o total, né? Com base nisso, é correto afirmar que o número de aprovados no concurso é o quê, né? Se eu tenho 360 sendo um décimo do total, para eu saber o total, é só eu multiplicar por quanto? Por 10, certo? Porque aí eu vou ter 10 décimos, que é um inteiro. Então, eu tenho aí 300... Não, 3.600, né? Aprovados. No concurso, tá? Para quem se perdeu aí na quantidade de aprovados ou não, né? Ele teve a quantidade total de aprovados. Desses, um décimo dos aprovados foram para a entrevista. Então, 3.600 foram aprovados nessa prova. Um décimo foi para a entrevista, ou seja, 360. Desses 360, 20 desistiram. E aí, 340 foram aí para a entrevista, de fato, com os psicólogos, tá? E aí eu tenho que saber, né? Esse 3.600 é o quê? É um múltiplo de 600? É dividido de 720? É igual a 3.400? Tá entre 1.300? Então, aí já é fácil saber que é um múltiplo de 600. Letra A de aritmética. E aí E aí E aí E aí E aí